E no pé da árvore, os desejos para 2021. Será que vamos continuar vendo shows, peças e lançamentos do cinema no estilo Fique em Casa? O que você precisa é assistir. O fato do filme do Bong Joon-ho ter ganho o Oscar de melhor filme e ser um filme de língua estrangeira é incrível. Fora a crítica social que ele faz, misturando estilos, muita gente não entendeu esse jeito do filme, de uma hora ser comédia, de outra hora ser muito melodramática, mas isso funcionou muito bem. O outro é o Mank, do David Fincher, que é, para quem ainda não viu, é recente. Ele fala um pouco sobre a luta do roteirista, o Herman Mankiewicz, de tentar terminar o roteiro do Cidadão Kane. Tem atuações maravilhosas da Amanda Seinfeld e do Gary Oldman, então é um destaque maravilhoso. E o terceiro, que pouca gente conhece no Brasil, ainda não foi muito falado aqui, então provavelmente em 2021 vai fazer um barulho maior aqui no Brasil, é o Bem-vindo à Chechênia. Ele fala sobre a perseguição da comunidade LGBTQ+, na Chechênia, numa comunidade ali dentro do país, numa das atuações mais lindas da atriz, da Olga Baranova, que eu me emocionei realmente em vê-la. O Oscar vai ter que se valer do streaming, sem dúvida nenhuma, porque pouca coisa vai ter estreado nos cinemas. O que vai acontecer com o Oscar? Eu acho que o Oscar de 2021 vai ter um perfil diferenciado, mas o mais importante vai ser o Oscar do ano seguinte, em 2022, porque esperemos, as salas de cinema já voltaram, e aí como que a academia vai trabalhar com essa mudança no ano, ela vai dar um passo para trás? Porque é um passo para trás, o streaming veio para ficar, ele está reconfigurando todo o mercado. O que você acha que a gente vai herdar do que nós estamos vivendo agora para um mundo pós-Covid? O mercado exibidor vai encolher, o streaming deu uma concentrada, então você está na mão de poucas empresas, ainda que cinco, seis, são poucas, porque elas atingem o mundo inteiro. Então, você está remodelando a produção audiovisual, eu acho que mais fortemente do que quando surgiu a televisão, vai ser desafiador, sem sombra de dúvidas. Eu acho que daqui uns cinco, dez anos, nós vamos olhar para 2020, 2021 e falar, nossa, ali foi uma mudança de eixo realmente para o audiovisual do mundo inteiro.